Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa hoje a Semana Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti nos setores de educação, assistência social e saúde. Quem tem os detalhes é a repórter Mara Kenup. Olá, Mara, boa tarde. Olá, Thaisa. É isso mesmo, Thaisa. Entre as ações da semana estão previstos aí motirões de limpeza com a intenção de eliminar o foco do mosquito e também da distribuição de materiais informativos para a população. A mobilização contra o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vai ser realizada em mais de 146 mil escolas da rede pública, 53 mil unidades de saúde e 11 mil centros de assistência social. A semana marca o início da prevenção e combate ao Aedes antes do período chuvoso, quando ocorre a reprodução do mosquito e também aumentam os registros dessas doenças. De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças transmitidas pelo mosquito registraram queda expressiva em todo o país. Os casos de dengue, por exemplo, caíram de mais de 1 milhão e 400 mil de janeiro a setembro do ano passado para 219 mil no mesmo período deste ano. A semana de mobilização contra o Aedes é uma parceria entre os Ministérios da Saúde, Educação, Integração Nacional e Defesa. Thaisa. Obrigada, Mara, pelas informações. E o presidente Michel Temer participou nesta manhã aqui em Brasília da cerimônia que marca o Dia do Aviador e da Força Aérea e também entregou a medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico. Pelas redes sociais, Temer ressaltou o papel dos militares da FAB na defesa do espaço aéreo brasileiro, incluindo o Atlântico Sul. O presidente lembrou também que eles cumprem uma função social importante, apoiando as populações que vivem em áreas remotas com assistência médica. Ainda pelas redes sociais, Michel Temer afirmou que a FAB vai além das nossas fronteiras, com projetos de cooperação e ajuda humanitária. A Ordem do Mérito Aeronáutico é um reconhecimento aos militares da Força Aérea Brasileira, que prestaram notáveis serviços ao país. A medalha homenageia também personalidades civis e instituições. O Dia do Aviador e da Força Aérea, celebrados em 23 de outubro, marcam o primeiro voo do 14 Bis, realizado por Alberto Santos Dumont, em 1906, em Paris. Mais de 37 mil militares brasileiros atuaram na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a MINUSTAH. Eles foram homenageados pelo Ministério da Defesa, em conjunto com a Marinha, o Exército e a Força Aérea Brasileira, em cerimônia realizada no Rio de Janeiro, no sábado. O ministro Raul Jungmann falou sobre o sucesso da missão e elogiou o profissionalismo dos militares brasileiros. Essa missão, ela é um sucesso reconhecido internacionalmente, pela ONU e pelos demais países, pelo compromisso, pelo profissionalismo, pela competência das nossas Forças Armadas. E também projeta o Brasil como provedor de paz, como um país que tem Forças Armadas com competência, profissionalismo, responsabilidade e que também leva à cultura brasileira, a cultura do respeito ao outro, a cultura da tolerância, a cultura do pluralismo. O fim das operações do Brasil no Haiti e o processo de desmobilização foi iniciado em agosto e encerrado no dia 15 de outubro. Agora, o governo estuda possibilidades de colaborar com outros processos de paz em diversos países, em especial na África. Depois da homenagem aos militares, o ministro da Defesa também condenou o anúncio de corte de verbas às Nações Unidas. Para Jungmann, o mundo precisa de menos guerras e mais processos de paz. Realizar cortes na ONU é atingir diretamente o processo de paz. O mundo precisa de mais missões de paz. O mundo precisa de mais concórdia, de mais saídas pacíficas e não de mais guerra. Quem tira recursos da ONU, tira do único instrumento de governança multilateral e voltado para a paz e o desenvolvimento que nós temos no mundo. A experiência do Brasil no Haiti também está relacionada com a ação dos militares brasileiros em território nacional. Jungmann falou sobre a atuação no país caribenho e a cooperação do governo federal com o governo do Rio de Janeiro na operação Segurança e Paz. As UPPs nascem, evidentemente, que não apenas da experiência no Haiti das Forças Armadas, mas em grande parte a partir do que nós aprendemos lá. E nós aqui aplicamos esse aprendizado com profissionalismo e com competência, mas sempre, sempre sobre a liderança das Forças Policiais de Segurança do Rio de Janeiro. Nós não vivemos aqui uma intervenção, nós vivemos aqui uma cooperação e atuamos a partir dos chamados e das solicitações das Forças de Segurança e Polícias do Rio de Janeiro. A Receita Federal apresentou mudanças para simplificar a vida dos contribuintes. A medida vai facilitar o acesso da pessoa física ou jurídica ao atendimento virtual da Receita. As novas regras permitem que o contribuinte dê poderes a uma outra pessoa ou empresa para representá-lo junto ao fisco, como, por exemplo, um contador. De acordo com a Receita, a autorização deverá ser feita de duas formas. Por procuração eletrônica, caso em que é necessário o certificado digital da Receita, tanto para quem está representando quanto para quem será representado. Ou por meio de procuração da Receita Federal, opção que não é preciso ter o certificado digital. O contribuinte pode optar por qual tipo de procuração melhor lhe atende e também limitar a atuação dos procurados, escolhendo em quais serviços esses poderão representá-lo. Além de dar agilidade ao processo, a mudança cumpre uma política já adotada pela Receita Federal de simplificar o seu atendimento. A Receita está atenta a essa necessidade de facilitar e simplificar essa interação entre o contribuinte e a própria Receita Federal. E a gente vem adotando as providências necessárias para poder facilitar essa interação. Para os profissionais contábeis, a norma atende uma realidade de serviços digitais que ajuda as empresas e diminui as filas nos postos de atendimento. Eu acredito que isso é a tendência, né? Essa desburocratização vai facilitar muito a vida dos pequenos, facilita muito a vida de nossos profissionais contadores e facilita mais ainda a vida da Receita Federal. Essa era uma entrave nessa relação, nessa interação entre o contribuinte e a Receita Federal. Sempre que ele necessitava juntar algum documento, ele precisava juntar, inclusive, uma procuração pública ou uma procuração particular. Então, isso requeria um procedimento a mais por parte do contribuinte. E agora falando em economia, os analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central elevaram a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano. A expectativa é que o produto interno bruto chegue a 0,73% ao final de 2017, uma leve alta em relação à semana passada. De acordo com o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a previsão de crescimento para 2018 foi mantida em 2,5%. A estimativa também é de aumento para a produção industrial, que em 2017 deve alcançar 2%. Já a expectativa de inflação ao final deste ano é de 3,06%. Abaixo do centro da média estabelecida pelo governo, que é de 4,5%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.